O segredo desse jogo agora eu vou te dizer Quando o rei mandar tu vai ter que obedecer Seu rei mandou dizer que quer ver você descer Que quer ver o bumbum tremer Seu rei também mandou balançar o teu popô Seu rei mandou dizer que quer ver você descer Que quer ver o bumbum tremer Seu rei também mandou balançar o teu popô E agora meu rei o que eu faço? Zera Senta, 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 senta que eu me acabo Ô senta, 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 ô senta, senta que eu me acabo Ô senta, 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 senta que eu me acabo Ô senta, 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 ô senta, senta que eu me acabo Ei, DG, solta o ponto, fio Sério? Que solinho é esse, hein, pai? Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Esse jogo você conhece, então não vem se espantar E é nessa brincadeira que tu vai se acabar O segredo desse jogo agora eu vou te dizer Quando o rei mandar tu vai ter que obedecer Quando o rei mandar tu vai ter que obedecer Seu rei mandou dizer que quer ver você descer Que quer ver o bumbum tremer Seu rei também mandou balançar o teu popô Balançar o teu popô Seu rei mandou dizer que quer ver você descer Que quer ver o bumbum tremer Seu rei também mandou balançar o teu popô Balançar o teu popô E agora meu rei, o que é que eu faço? Zera Ihê R Neto, essa aí eu gostei em Pô Caio, essa aqui eu não gostei não Eu achei massa